Bom, bom dia a todos. Aqui está a máquina a qual cava as estacas, a gente chama de estaca, para fazer os viadutos, ok? Essa aqui ela cava até do nível do chão para baixo, que é logicamente. Ela cava até 27 metros, essa máquina aqui tem essa capacidade de cavar isso aí, ok? Agora nós vamos aqui mostrar aqui as vias que ela já cavou, tá ok? Então, você aqui já mostra pra vocês. Pronto, aqui está. Aqui, eu acho que virar melhor, aqui pegou nove estacas, nove buracos, mais ou menos 12 metros, nove metros para baixo. Aqui não pegou muito fundo não, porque tem viaduto e ponte que é feito até 30, 20 e pouco, do nível do chão para baixo, ok? Ele só para de cavalo porque topa na rocha. Aqui, próxima pista, é pegada oito estacas, tem oito buracos de nove metros, né? E depois tem essa pata aqui, que vai ser enchida daqui a um instante. Aqui, ó, tem mais oito, né? Estacas, tá? Isso aqui a gente chama de estaca, aqui a gente chama de estaca, ó. Aqui é uma estaca, ali é outra, ali é outra, aqui, entendeu? Então, aqui nós temos oito estacas, porque aqui vai ficar próximo da pista, vai pegar uma coluna maior, então é oito. Como aqui vai ser uma coluna menor, aqui vai pegar quatro estacas, entendeu? Agora, interessante, dessas oito, dessas quatro que está aqui, e dessas oito que está aqui, a gente não vê as oito quando o viaduto está sendo erguido, ou quando a gente passa por baixo do viaduto, a gente não consegue ver as oito, porque dessas oito surge só uma coluna. Dessas quatro também, aqui, como vocês podem ver, deixa eu virar ele agora, vocês podem ver, ó, só vai surgir uma coluna. Mas, aqui embaixo tem aquele processo todinho, e, por um detalhe, ó, é cheia de ferro, esse ferro aqui é tudo contado pela fiscalização, entendeu? Aqui está uma das estacas, ali vem mais outra, ali tem mais outra, então aqui no meio surge essa estaca, ok? Ela tem mais ou menos 80 por 80, não é que eu não encher de concreto, ela vai ficar maiorzinha, eu acho que deve ser um metro mais ou menos, entendeu? Aí, ó, então, isso aqui é, é, erguendo o viaduto, a gente não, mas como é que cava um viaduto, como é que faz um viaduto? Então, eu comprei aqui desde o início, e é muito interessante, né, porque tem esse, todo o trabalho, a tropografia vem aqui, marco, é aqui, nesse exato momento, não pode ser, 5 centímetros para lá direito, o pasquete não vai dar problema, então é isso aí, ó, né, é, cada, aqui foi cavado 96 estacas, tá certo? Dos dois lados, 40, não, toda deu 96, isso, 96 estacas foi cavado entre os dois lados, ok, pessoal? Então, é isso aí, ó, é, esse processo, tá certo? Antes daquela máquina ali, que vocês estão vendo ao longe lá, deixa eu virar aqui um pouquinho, aí, garoto, aquela máquina vai cavar, vem dois caras aqui, vem dois caras para furar, para ver quantos metros é, o que a empresa costuma fazer? Paga uma equipe, ele vem aqui sondar, chama a turma da sondagem, e vem cá, essa destaca, quantos metros vai pegar para baixo? Depois disso, ele manda aquela empresa embora, e contrata uma outra empresa, para fazer esse mesmo serviço, sem que a outra saiba, para ver se realmente, alguma vai estar mentindo, se bateu, ok, se deu diferença, aí já vem uma desconfiança, porque deu diferença, ok, pessoal? Então, é isso aí, deixo de vocês um bom dia, hoje, como tem Brasil, México, então, para vocês que gostam de, né, assistir jogo, tenha um bom jogo, tenha um bom jogo, e isso aí, segue aí, pessoal, um forte abraço, aqui de Natal, olha o solzinho lá, olha o sol abençoado, ok, pessoal? Um beijinho para vocês, um grande abraço.